Um novo cartão de benefício é lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva após uma reunião com o ministro da economia, Fernando Haddad. Você já está sabendo desse novo cartão de benefício? É um novo cartão além dos que já existem aqui. Nós vamos falar hoje nessa live sobre essa novidade. É um cartão de benefício, vai trazer inúmeras vantagens. Aqui eu vou falar para vocês quem são os beneficiários que vão poder receber esse novo cartão. Como solicitar esse cartão de benefício são verdadeiras vantagens pelo que eu estou vendo aqui. São milhares de pessoas, está saindo para todo o Brasil agora. Essa novidade está viralizando nas redes sociais sobre vantagens, sobre um novo cartão de benefício. E claro que você vai querer saber porque são vantagens para você, são vantagens para a sua família, todo mundo quer vantagens. E eu não quero que você perca sobre solicitar esse novo cartão, como que funciona esses novos benefícios. E afinal, quais são os benefícios que esse novo cartão que vai ser disponibilizado para o INSS, já que já existem inúmeros cartões. E eu quero explicar para vocês e quero convidar você a saber mais sobre as suas finanças assistindo esse vídeo até o final. Eu vou falar especificamente sobre todos os cartões que existem hoje no INSS, como que funciona. E nós vamos chegar nesse novo cartão, gente. Só para você ter uma ideia aí, são mais de 37 milhões de beneficiários que vão poder solicitar esse cartão. Só que tem alguns que nem sabem que esse cartão vai existir, como vai funcionar. Então, me acompanhe aqui. Eu quero fazer um convite muito especial para você que gosta de saber sobre as suas finanças e que está cansado de todos os dias estar naquela bola de neve do empréstimo consignado, que quer sair das dívidas e quer prosperar financeiramente. É só com conhecimento que você muda a sua vida financeira. E já que mais de mil pessoas todos os dias se inscrevem nesse canal, se você é uma pessoa que quer essa mudança de vida financeira, você tem que estar aqui conosco nessa família. A maior família de aposentados e pensionistas do Brasil é aqui na João Financeira. Eu estou muito feliz em ser considerado como o embaixador dos aposentados, trazer todas essas novidades para vocês nas lives, nos vídeos, informações que mudam a sua vida financeira. Então, não perde mais tempo e não perde mais dinheiro. Aperta o botão do inscrever-se e ativa o sininho das notificações. Eu vou agora começar algumas explicações sobre os cartões dos aposentados, sobre o novo cartão benefício. Então, já aperta o botão do like. Você que está chegando agora aí no YouTube, você que está chegando pelo Facebook, também aperta o like. O seu nome vai aparecer aqui na tela. Inclusive, você que está chegando nessa live aqui, coloca a sua cidade, a sua região, você que está no nosso canal. Vai aparecer no nosso telão virtual aqui todos os comentários do nosso canal. Todo mundo vai aparecer na tela. Então, coloca aí a sua cidade. Eu vou mandar um abraço para você. Nós estamos aguardando também o YouTube notificar a todas as pessoas dessa live aqui. Ainda chegando pessoas novas aqui no canal. Eu vou começar com várias explicações e a equipe já vai conferir também todas as notificações, os vídeos que foram colocados e por que não saiu novas notificações para algumas pessoas. Vamos lá. Vamos ver o que acontece aqui e vamos começar o vídeo de hoje. O governo, então, se reuniu com o Lula e definiu o novo cartão benefício. Mas, para você não ficar confuso ou confusa, quais são os cartões que existem hoje? Afinal, são inúmeros, gente. Sabe quantos cartões tem hoje para uma pessoa que recebe pela Previdência Social, aposentado, pensionista, beneficiário do BPC Luas? Todas essas pessoas têm direito a esses cartões. Então, está gerando uma grande confusão. São inúmeros. Só para você ter uma ideia, eu vou começar a contar aqui quantos cartões. Eu vou fazer um passo a passo aqui, como solicitar, como vai funcionar tudo isso. Então, presta muita atenção. Olha só. Tem o cartão normal que você recebe a sua aposentadoria, tem o cartão de crédito, tem o cartão benefício, que são três. E agora, pensa comigo. Uma pessoa que tem uma aposentadoria e uma pensão, tem mais três, porque é dobrado. Então, tem pessoas que já têm seis cartões. É o cartão de crédito, que já existia aquele cartão antigo, que é o RMC, o cartão benefício, e mais o cartão do banco. Então, quem tem dois benefícios, já tem seis cartões. Só que o que vai acontecer agora, gente? Se o Lula lançou agora esse novo cartão, são oito cartões para quem tem dois benefícios, ou quatro cartões para quem tem um benefício. Isso vai gerar uma confusão na cabeça das pessoas. E é por isso que eu estou aqui, para você ficar mais tranquilo, mais tranquilo. Senta, respira aí. Eu vou explicar para vocês as vantagens, qual é o dinheiro que você vai ter agora, quais são os benefícios que tem, e quais são os perigos também. Você sabe que quando fala em cartão, cartão de crédito, não é fácil a coisa que você não entende bem. Você pode acabar caindo numa armadilha, numa bola de neve. Então, se segura nesse vídeo aqui, que vai valer a pena cada segundo que você assistir, até para não perder essa grana que tem disponível para você. O primeiro cartão é o cartão comum. Aquele que você recebe todos os meses. Algumas pessoas têm a conta corrente, algumas pessoas têm a conta poupança, e outras pessoas têm aquela conta do governo, só para receber o dinheiro. Então, são três cartões diferentes, só no primeiro cartão que eu vou explicar aqui. Quem recebe na conta corrente normal, paga a taxa todo mês. Então, tem que tomar cuidado. Se vale a pena você ter conta corrente, tem. Quem recebe por conta poupança é a melhor coisa que tem, gente. A conta poupança, você pode receber depósitos, você pode fazer transferências, saques, e o banco não cobra tarifa mensal de você. E tem um problema para quem recebe no cartão benefício, aquele cartão comum, aquele que não existe conta. Porque se você precisar receber um depósito, você nem ao menos tem conta. Então, eu sugiro que se você tem o cartão comum, que é o cartão magnético, aquele, que você faça pelo menos uma conta poupança. Coloca aqui no comentário qual o tipo do seu cartão. Eu só estou no primeiro, gente. São vários aqui. Eu vou chegar no novo cartão para você entender. Coloca qual o tipo de conta que você tem. Se você tem conta corrente, se você tem conta poupança, ou se você recebe pelo cartão magnético, eu já avisei você. Vale a pena você fazer a conta poupança, que é de graça, gente. E o banco não gosta que eu fale isso. Porque o banco quer que você faça a conta corrente, que você fique pagando aquelas tarifas, aquelas cestas de relacionamento. Aí você já sabe bem, né? Você já não é mais gato novo. Você conhece aquelas armadilhas que o banco faz para cobrar aquelas taxas. Quem é que já sofreu com taxas que aparece no extrato e nem sabe do que é? Coloca aqui no comentário. Eu quero ver todo mundo comentando. Só essa dica aqui que eu dei, já vale o seu like. Quem não apertou, gente, aperta o like agora. Eu vou começar a me aprofundar ainda mais nos cartões. Vocês vão amar esse vídeo. Vocês vão gostar muito. E principalmente do cartão benefício que está chegando. Eu fiquei feliz. O governo começou a fazer algumas coisas boas aí, né? Aperta o like aí. Vamos ver se o pessoal está gostando. Estou analisando os comentários aqui. A Ana Machado já falou. A Rosilene Pereira falou que recebe por conta corrente. A Marta Helena recebe cartão conta poupança. A Giane Schaeffer recebe por conta poupança também. A Rose Gonçalves. Eu tenho conta poupança e gostaria de ter um cartão. Então, agora que nós vamos explicar sobre isso, esse novo cartão, essas vantagens, vai colocando aí o seu comentário também. Olha só. A Regina Rafael, assim, ela disse que queria tanto que me enviasse esses 20 mil reais. Eu quero fazer o empréstimo aí para mim conseguir fazer a reforma da minha casa. Então, vamos falar sobre isso também. Eu vou falar sobre os cartões. Agora, vamos se aprofundar. E esse novo cartão, eu vou deixar fixado, inclusive, o link aqui. Se você precisar solicitar o cartão de crédito, o cartão benefício ou o empréstimo consignado, você vai ter um link para solicitar aqui do lado. Vai estar fixado aqui para você conseguir entrar em contato com a João Financeira e receber as melhores taxas de juros do Brasil no crédito consignado. Tanto para cartão de crédito, tanto para o cartão benefício. Mas se segura que eu preciso explicar para você como que funciona o novo cartão benefício. Vamos se segurar por aí, gente, porque vai valer a pena vocês entenderem. Todo mundo precisa saber disso. Nós temos o cartão RMC, que é um cartão que já existia no INSS. Esse cartão, ele gerou muitos problemas, principalmente para quem estava pagando há muito tempo. Há poucos anos atrás, não existia um limite. E era um verdadeiro absurdo, gente. Isso quase não dá para acreditar, mas eu tenho que falar a verdade para vocês. Quem sabe você, inclusive, já tenha passado por isso. Quero agradecer ao Valdeci Bispo, que acabou de compartilhar a live. Quem compartilha, já aparece também o nome aqui na tela. Aquele cartão antigo, sabe o que acontecia, gente? Olha se você acredita. As pessoas continuavam pagando, pagando, pagando e a dívida não terminava nunca, gente. Dá para acreditar nisso? Isso existiu. Não existe mais. Então, isso vai deixar você tranquilo. Mas quem é que sofreu com isso? E por que eu vou explicar por que não existe mais? Você tem que prestar atenção aqui. Quem que sofreu isso que passou anos e anos pagando e não diminuía a dívida? Esse cartão do RMC, ele não existia número de parcelas para terminar e muitas pessoas nem acompanhavam a fatura. Porque o banco, você sabe, ele é muito inteligente, ele é muito esperto. Ele não manda a fatura para as pessoas acompanhar quanto que está a dívida. Então, volta e meia acontecia, a pessoa seguir pagando, pagando, a dívida não diminuía porque você simplesmente não sabia quanto estava pagando. E aí passava anos e anos e não terminava nunca a dívida. Só que esse cartão do RMC, ele disponibiliza agora em até 84 vezes uma parcela quando você tira dinheiro desse cartão. 70% você pega em dinheiro do cartão RMC, que é aquele cartão antigo, e 30% você libera em compras. E um exemplo que a gente vai pegar aqui, a parte de liberação de dinheiro, mais de R$1.200 libera em dinheiro, na parcela aproximada aí de R$60, mais ou menos, para você ter uma noção agora com o novo salário mínimo. Então, se você ainda não tem o cartão RMC, você pode contratar ele, pagar uma parte em dinheiro e parcelar em 84 vezes para pagar na fatura, com a taxa de juros para o cartão de crédito de 3.1. Agora, 30% desse cartão aí, desse limite que você vai ter, que dá aproximadamente aí de R$550, R$600, você vai fazer compras nesse cartão. Você pode comprar no mercado, na farmácia e parcelar essas compras e depois vem na fatura. O que tem que cuidar no cartão RMC na parte parcelada? Quando vem a fatura, você precisa pagar essa fatura aí, porque se você deixar um saldo, um exemplo, você comprou na farmácia R$100 de remédio e você chegou a sua fatura e você pagou só os R$60. Os outros R$40 de saldo que você não pagou, meu amigo e amiga, isso aí que o juro vai começar a pegar. Então, tem que tomar cuidado quando você compra no cartão de crédito, dentro do crédito do cartão RMC, que é o primeiro dos cartões que eu estou explicando aqui, que são inúmeros os cartões que tem disponíveis já para aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC Luas, tanto quem tem representante de maior, quem tem representante legal de menor do BPC também pode pedir o cartão do RMC. Só que além desse cartão tem outro e agora a gente vai chegar no cartão benefício que já existia, não é o novo ainda, então não confundo. Eu já vou chegar nesse novo cartão, mas prestem atenção porque tem, agora vai ser disponibilizado dois cartões benefícios diferentes, então não se confundam. Eu vou explicar aqui agora o cartão benefício que já existe. Ele é modelado, ele é muito parecido com o cartão RMC. O cartão benefício ele libera 70% do limite dele para quem recebe um salário mínimo, para quem recebe um salário, o valor de percentual é o mesmo, só que um salário mínimo, digamos, libera em torno de R$1.200 para pegar em dinheiro. Paga R$60 por mês aproximadamente em 84 parcelas e quem recebe o salário máximo pode chegar até R$8.000 aproximadamente o cartão de crédito que libera em dinheiro e aí pode ter compras aí, limites até de R$5.000 disponibilizados dependendo do valor do seu salário do INSS. Esse é o cartão benefício que já existe. Quando você tira dinheiro do cartão benefício que já existe, você paga na sua fatura parcelada em 84 vezes. É importante que quando vem a fatura você liquide parte dela, que quanto antes você pagar, você pode fazer aportes mensais, quando chegar a sua fatura paga R$10 a mais, R$15, R$20 a mais e vai abatendo e vai diminuir o tempo que você paga o cartão de crédito. Isso é muito bom porque aí você economiza nos juros. E na parte de compras é a mesma coisa que funciona o RMC dentro do cartão benefício que já existia. Você tem uma parte liberada para fazer em compras também que vai vir descontado junto na sua fatura. Todo mundo está entendendo até agora? Alguém tem uma dúvida desses cartões que já existiam antes de nós passarmos para o novo cartão agora, gente? Aperta o like aí quem está gostando dessa live. Aperta aí quem gostou. E eu quero ver se vocês têm algumas dúvidas aqui. Olha só, a Ana Machado colocou assim. Bom dia, João. Eu tenho esse cartão RMC desde a Dilma até hoje. Desconta pela INSS, mas não entra limite para mim. Diga se eu posso cancelar esse cartão. É muito bom você ter perguntado isso. Parabéns à pergunta da Ana Machado. Pergunta aí. Quero mandar um abraço para a Ana Neves que está aqui também. Ela é membro do nosso canal. Inclusive você pode se tornar membro e ter uma exclusividade direta aqui comigo. Clica no seja membro. Você vai para o grupo exclusivo dos membros aqui do canal. Respondendo a Ana Machado, gente, sobre cancelar o cartão. Se você já deve ter estranhado que caiu alguns valores na sua conta, depósitos que você identificou que você não fez. Se o banco depositar dinheiro na sua conta que você não pediu, pode ser uma renovação, um refinanciamento do seu cartão, que é chamado de saque complementar. Se você não pedir isso, gente, e for depositado valores na sua conta, você não pediu, é como se fosse uma renovação sem você pedir. Então, começa do zero. Você já tinha pago um ano da sua dívida, cai um dinheiro na sua conta e você olha para cima. Obrigado, senhor, caiu o dinheiro do céu. No dinheiro não cai do céu, minha amiga. Aí é uma renovação, a sua dívida começa do zero e por isso que não termina nunca o seu cartão. E por isso que tem que cuidar no extrato da conta, às vezes tirar um extrato, ver se caiu algum depósito. Quem é que ia? Vamos fazer essa enquete. Eu vou responder mais duas perguntas e vamos para o cartão novo. Mas quem é que já estranhou que caiu dinheiro na sua conta sem você pedir? Coloca aqui no comentário, já aconteceu comigo. Vamos fazer uma enquete se já aconteceu com várias pessoas que você estranhou, que veio ou um desconto na sua conta que você não fez, que você não sabe, ou que caiu dinheiro que você não solicitou. Escreve aqui no comentário se já aconteceu com você e conta o que aconteceu com você. E eu vou responder aqui. Olha só, o Pedro também colocou uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho. O Pedro Lara, a parcela é de R$60, não desbloqueia o cartão, fica R$40, ninguém fala isso. Vem fazer vídeo duas vezes por dia, não fala para os aposentados. Pedro, muito obrigado pelo seu comentário aqui, eu fico muito feliz. E olha só, a parcela é de R$60 e desbloqueia o cartão sim. Essa parcela é fixa e esses R$40 que você falou não tem fundamento, não vi nenhum nexo nesse comentário que você colocou na segunda parte. A parcela é de R$60 e ela é descontada em 84 vezes. E aqui a gente lê os comentários todos e a gente respeita todos os comentários. Só que essa questão que você colocou ali de R$40, ninguém fala isso. Fazer vídeos duas vezes por dia. E quantos vídeos eu faço por dia? Você não tem nada a ver com isso. Eu faço até 10 vídeos se eu quiser aqui, sabendo que eu estou ajudando as pessoas. Isso me deixa muito feliz. Eu fico muito feliz também com o seu comentário aqui, que eu respeito sempre todas as pessoas. Olha só, vamos ver o que mais a gente tem aqui para nós seguir para o cartão novo, como é que vai funcionar tudo isso. A Dijane Pires colocou, João, quem tem representante legal, pode fazer uma portabilidade ou refim, ficar em uma parcela única? Pode fazer sim. A João Financeira não trabalha com portabilidade, mas com refinanciamento trabalha. Se já pagou mais do que 13 parcelas, normalmente no refinanciamento, se a taxa de juros está normal, consegue fazer se estiver dentro das regras. Vamos ver aqui, eu quero mandar um abraço para a Graciela dos Santos Lopes, que colocou eu, que já aconteceu com ela também. Olha só. A Aida gostou da resposta. E quando tem que dar uma paulada, a gente dá uma paulada, porque aqui o negócio é ao vivo, não tem que poupar, tem que falar o que tem que ser dito. Aqui o negócio funciona assim, não leu ou comeu. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Se você der risada, a produção deu risada aqui. O negócio é ao vivo e eu falo mesmo. A Rosana Pacheco. Mas o meu cartão RMC continua do mesmo jeito. Desconta e não diminui o valor da dívida. Por isso que você tem que acompanhar a fatura. Então pode ter alguma coisa de errado nisso aí. E a Aida está dando risada lá também, que aqui o negócio funciona mesmo. O Vanderlei também amou a resposta. Escreveu, não leu ou comeu. Vamos lá. Vamos falar então desse novo cartão agora, que está na hora de você que está aí, que está com a mão fechada, não abriu a mão ainda. Presta atenção, porque é um novo cartão benefício. E para você abrir a mão, receber essa resposta que eu estou trazendo aqui, e talvez uma paulada aí para você entender seu benefício, aperta aí o live. Dá uma paulada você do outro lado no YouTube, você que está gostando aqui das respostas, você que está gostando dessa live lá do Facebook. Quem curtir lá do Facebook, inclusive, aparece o seu nome aqui na tela, tá bem? Vamos lá, vamos falar sobre isso, tá bom? Vou responder a última pergunta aqui então. O Cláudio Mário, inclusive ele é membro aqui do nosso canal, ele disse assim, ó, Bom dia. Eu pago esse cartão desde 2016. O que eu faço? A dívida está em 6 mil reais. A dívida do cartão de crédito, ela tem que ir diminuindo ao longo do tempo. Inclusive, eu dou essa orientação aqui para as pessoas de fazer aportes mensais. Paga 10 reais, paga 20 reais a mais, conforme vai sobrando. Se a pessoa, olha essa dica aqui, que legal isso aqui, gente. Se a pessoa tem margem disponível no crédito consignado, e você está pagando o cartão de crédito, você está perdendo dinheiro. Prestem atenção, isso aqui pode mudar a vida financeira de vocês, gente. O que acontece? O cartão de crédito, a taxa de juros é 3.1. A taxa do crédito normal é 2.1. Então, se você tem margem para o crédito consignado normal, você pega um empréstimo com uma taxa de juros mais barata, quita o seu cartão de crédito e abaixa o juro que você está pagando, gente. Então, olha lá na sua folha de pagamento. João, eu estou pagando o cartão de crédito. Eu tenho margem disponível? Ah, João, eu não sei se eu tenho margem disponível. Clica no link aqui do empréstimo consignado, a gente vai ajudar você, a gente vai fazer uma consultoria. Se você tiver margem disponível, a gente empresta o dinheiro para você pagar uma dívida do seu cartão, que é o juro mais caro, que está comendo você, e essa é a realidade, está comendo o juro. E a gente empresta o dinheiro com o juro mais barato para você diminuir as suas dívidas. É isso que você precisa entender. Por isso que eu digo, quando as pessoas estão inscritas aqui no canal, eu vou ensinar dicas financeiras para você mudar de vida. Porque não adianta seria fácil dizer, pega empréstimo aqui, pega empréstimo ali. Só tem que pegar o empréstimo quando você vai sair das dívidas com juros mais caros, ou se você vai investir num novo negócio que vai gerar mais dinheiro. É só assim que vale a pena pegar empréstimo. Eu não estou aqui para fazer você fazer o empréstimo consignado. Eu estou aqui para você aprender sobre finanças, para quando você precisar do empréstimo consignado, você conseguir as melhores taxas de juros com a melhor equipe de crédito consignado do Brasil, que é a João Financeira, para ajudar você a sair das dívidas. E se você conhece outras pessoas que precisam escutar isso, que estão endividadas, que estão com problemas financeiros, gente, compartilhe essa live com aquela pessoa. Se essa pessoa assistir isso, que você assistiu agora, ela vai começar a entender sobre finanças. Ela vai começar a tirar o pé do barro e não se afundar cada vez em empréstimos consignados, que eu vejo que tem gente que só quer socar empréstimo, quer que a pessoa faça o empréstimo aqui, clica ali. Só faça se você estiver nessas condições. E assim que você vai sair da sua vida financeira, vai melhorar e vai prosperar. Quem gostou dessa dica aí, aperta o like. Vamos lá, gente, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o novo cartão benefício, como vai funcionar agora então, tá bom? Depois eu já respondo mais aqui para vocês nos próximos vídeos também. Ajuda a compartilhar. Tá pouco o like aí, gente. Aperta aí. Vamos lá. Novo cartão benefício e como vai funcionar? O governo, então, ele está lançando agora um novo cartão de descontos para os beneficiários do INSS. Como que isso vai funcionar? Esse cartão, ele deve sair em março. Não são todos os bancos que vão disponibilizar esse novo cartão. Inclusive, eu vou falar os bancos que vão disponibilizar esse novo cartão. Prestem atenção aqui. Coloca aqui no comentário. Não saiam que agora é a parte principal. Coloca aqui no comentário. Todo mundo comentando agora. Qual o banco que você recebe o seu dinheiro? É Caixa, é Banco do Brasil, é Sicred, é Sicob, é o Nubank. Coloca todo mundo comentando agora, gente. Eu vou falar os bancos que não vai ser todos os bancos que vão liberar. Quero ver se o seu banco está na lista aí. Todo mundo comentando agora. Eu vou ler o seu comentário e eu vou explicar sobre isso aqui agora. O ministro da Presidência Social, Carlos Lupe, afirmou nessa segunda-feira, após se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que pretende lançar agora em março um cartão especial de desconto para os beneficiários do INSS, que são correntistas dos bancos que eu vou falar a lista abaixo. E esses bancos se reuniram e mais de 14 milhões de benefícios da Previdência Social vão ser atendidos. Então, dos 37 milhões no primeiro lote, eles vão oferecer só para 14 milhões, que são os correntistas desses bancos que eu vou falar agora. Eu estou lendo os comentários, todo mundo comentando qual o seu banco, eu vou falar se o seu vai ter agora. Além disso, esses bancos oferecerão descontos e firmará parcerias com empresas para oferta de benefícios exclusivos para você que obter esse cartão. Em vez do beneficiário da Previdência Social precisar tirar uma autorização local para usar os serviços de transporte municipal, o cartão terá validade nacional, qualquer lugar do Brasil terá validade. E agora também estamos buscando os novos benefícios para os aposentados, que são correntistas dos seguintes bancos, que terão acesso a descontos em farmácias, passagens aéreas, empresas, hotéis e outros serviços que logo estarão disponíveis em uma lista. Segundo o Lupe, os bancos também serão procurados para oferecer os benefícios semelhantes aos segurados. Vamos falar quais são os bancos que vão começar, gente. Vou pegar essa lista de bancos, eu quero ver se o pessoal já começou a comentar aqui o seu banco, gente. Bota aí qual que é o seu banco. Eu estou vendo aqui que tem pessoal que recebe no Sicredi, a Graciela dos Santos, que está aqui, que ela é membro do canal, a Vanderlei recebe no Banco do Brasil, a Thaís Soares recebe na Caixa, a Marla Moraes recebe no Agibanco. Você já comentou aqui, gente, bota aí no comentário. Eu vou ler agora essa lista de bancos que vai ser disponibilizado. A Francisca da Alvanete falou que o marido dela recebe lá na Caixa Econômica. Então, gente, quais são os bancos que vão disponibilizar isso? Gente, eu queria pedir só uma coisa para vocês aqui, que vai ser bem importante. Ninguém falou isso em live, em vídeo ainda. Compartilhe esse vídeo porque outras pessoas têm que saber que só vai ser esses dois bancos, gente, agora. Dois bancos vão começar com esse novo cartão benefício agora. E você deve estar se perguntando como é que eu vou fazer para solicitar. Inclusive, nós vamos deixar também depois fixado a lei para você conseguir o empréstimo consignado, para você conseguir o cartão benefício que empresta dinheiro, que é o outro cartão, no link que está fixado. Para você solicitar esse novo cartão, tem que esperar. Não dá para solicitar ainda, mas você vai ter que esperar. E eu vou explicar agora quais são esses dois bancos que vão agora liberar para vocês. Então, eu estou vendo aqui. A Rosana Pacheco colocou assim, estou recebendo no pior banco de todos. Os bancos tiram dinheiro do meu benefício sem autorizar. é o tal do banco Agibank. Nem que queira, eu quero sair desse banco ruim. Cruz Credo, disse a Rosana Pacheco. Aqui é o comentário dela aí, que colocou que está tendo bastante problema com o banco, que ela colocou o nome aqui. Esse é o comentário dela. A Maria Hilaria, que é membro do canal, colocou que recebe no Itaú. O Aida recebe no Bradesco. E o filho dela recebe no Banrisul e na Caixa Econômica Federal. Então, vamos lá. Vamos falar dessa lista aqui, já que tem muita gente querendo saber. Só que eu estou triste hoje. Fiquei triste aqui, porque tem sempre mais de mil pessoas e ninguém apertou o botão do like ainda. A gente aperta aí no YouTube, já que não custa nada para você. Vou ter trazido notícia em primeira mão. Ninguém falou no YouTube ainda. Eu já estou trazendo essa notícia para você ainda. Agora logo vai ser disponibilizado para você solicitarem esse novo cartão, porque ainda não pode. Em breve vai ser solicitado. Só que esses dois bancos que eu vou falar agora vão ser os primeiros que vão lançar isso. E aí eu já vou explicar depois, quando eles dão um link, dão um cadastro para fazer, eu vou avisar vocês. Então, não se preocupe, quem está aqui inscrito, eu sempre mando aqui e falo as dicas para vocês. Um abraço aí para a Maria Hilária Lousada, que está aqui, mandou um abraço também. Muito obrigado. E olha só, os dois primeiros bancos são, atenção gente, Banco do Brasil. Escreve eu quem recebe já no Banco do Brasil aí, já pode ficar feliz. Vai ser o primeiro banco que vai receber, Banco do Brasil, vai fazer a liberação dos correntistas. O segundo banco, que escreve eu quem recebe nesse banco aí, a Caixa Econômica Federal. São esses dois bancos inicialmente que vão começar com o cartão benefício. Em breve vai sair novos benefícios para esse cartão, então não esquece de se inscrever aqui, já começa a compartilhar essa live, as pessoas têm que saber disso. E eu vou voltar aqui quando eu tiver mais novidades, que são vantagens para você. Que Deus entre na sua casa, abençoe você e a sua família. Muito obrigado pela companhia do vídeo de hoje. Assim que eu tiver novidades, eu volto aqui e continuo assistindo mais vídeos aqui no canal, porque sempre vale a pena estar bem informado.